Bom dia, hoje o Open Entrevista vai falar com Paulo Lima, conhecido como Galo, que é um líder do movimento dos entregadores antifascistas, que organizou a primeira greve nacional da categoria. Paulo, como que você avalia essa primeira greve nacional? Houve paralisações anteriores, mas eram mais localizadas. Como foi articulado o breque dos APPs em todo o país? Bom, primeiro obrigado pela oportunidade de estar falando. Como que foi organizado o breque em todo o país? Através da tecnologia, através dos grupos de WhatsApp, né? Foram se formando grupos de WhatsApps pelo Brasil todo e através disso a gente foi se organizando, se organizando, até conseguir chegar ao ponto de ter um número X de entregadores que decidiram que iriam para a rua, né? E aí teve na rua, teve ações na rua, né? Colando os conflitos nas bags, a divulgação nas bags, divulgando as divulgações por aí. Teve as ações na internet, né? A gente colocou o breque dos APPs nos tópicos lá do Twitter, né? Bom, a gente fez uma reunião com vários países da América Latina para tentar fazer a greve internacionalizar, né? Então acabou parando na Argentina, acabou parando no México, acabou parando no Equador, no Chile. Bom, foi tudo pela internet. A maior parte foi feita pela internet, né? Foi organizado pela internet, o breque. Certo. E como é que é a relação com outros grupos que também tentam organizar e agitar a categoria, né? São Paulo tem, por exemplo, o Sindimoto e o Treta no Trampo? Vocês têm uma espécie de diálogo para não atropelar outros grupos ou uma tentativa de formar uma rede? Como que se relacionam esses grupos que tentam organizar os entregadores? Ó, a gente nunca, nós entregadores antifascistas, nunca nos colocamos como liderança da greve ou como, sabe, nem quisemos título por nada, nem mérito por nada, a gente fez o que a gente fez, porque a gente acredita que tinha que ser feito e, bom, independente de pensar igual ou pensar diferente, a gente tem um sofrimento em comum e tinha que se unir, né? O Treta no Trampo seria um blog, né? Uma página de divulgação ali que acompanha os problemas que acontecem nos trampos, né? E principalmente greves e manifestações e tal. O sindicato já é aquela coisa mais tradicional, antiga e tal. Bom, o relacionamento dos entregadores antifascistas com os dois é bom, mano. Eu já conversei com o pessoal do Treta, foi uma conversa bacana, já conversei com o pessoal do sindicato, foi uma conversa bacana. Não significa que existe uma harmonia entre todos, né? Não significa isso. Por mim, pelos entregadores antifascistas, no caso, todos teriam que se unir pra poder lutar junto, entendeu? Não teria problema nenhum, a gente tinha que se unir pra lutar junto. Mas cada um tem sua forma de pensar, entendeu? Cada um tem seu jeito de pensar, eu também acabo respeitando a forma de pensar dos companheiros e tal. O sindicato tem um modo dele de enxergar, o Treta no Trump tem um modo dele de enxergar, os companheiros da greve mesmo tem um modo dele de enxergar, né? Porque o pessoal do Treta no Trump, eles não são entregadores, né? Eles são mais um veículo de mídia e tal, o COI. Mas é diferente o veículo de mídia que eles é, assim. É um veículo de mídia que tá na rua, tá ajudando na rua, né? Então é diferente, não tá só fazendo mídia, entendeu? Eles estão ajudando ali os companheiros, isso é bacana. Então cada um tem seu modo de pensar, os companheiros que são lideranças da greve, eles têm seu modo de pensar, o Treta no Trump tem seu modo de pensar, os entregadores antifascistas têm seu modo de pensar, o sindicato tem seu modo de pensar, e eu acho que a única coisa que vai fazer sentido no meio de tudo isso aí é o respeito, né? Um respeitar o outro. Quando começa a rolar desrespeito, aí é que começa a ter problema. Por parte dos entregadores antifascistas, tem um respeito geral por todos. E como que você definiria o movimento dos entregadores antifascistas? Qual que é a estratégia para tentar organizar os trabalhadores precarizados por essas empresas aplicativos? E o que, assim, além da greve, quais são as outras ações que vocês, entregadores antifascistas, estão desenvolvendo ou planejando? Então, os entregadores antifascistas é um movimento para além das greves, né? A greve acaba, os entregadores antifascistas, ele continua, os entregadores antifascistas não para quando a greve para, né? O dia da greve acaba, os entregadores antifascistas continuam. Então, a gente tem ideia, a gente está correndo para montar a nossa cooperativa, correndo não é a palavra, né? A gente está se movimentando para montar a nossa cooperativa, se movimentando para montar um aplicativo de solidariedade entre os entregadores, clientes e restaurantes. A gente está se movimentando para estruturar a nossa família dos entregadores antifascistas, a gente criar um fundo de solidariedade que pode atender os entregadores antifascistas. Então, se amanhã um entregador antifascista precisar de se acidentar e precisar utilizar o fundo, ele vai ter acesso ao fundo dos entregadores antifascistas para poder ficar ali parado, o tempo que ele precisar ficar parado, a gente tem projetos de estudo, sabe, mano? A gente quer se juntar para a gente poder estudar, ficar cada vez mais forte, um cuidar do outro, agir como uma família, né? Entendeu? É difícil organizar os trabalhadores? É, mano, porque o Brasil tem muita mentira que foi contada e aí fica complicado, assim, desconstruir mentiras para iniciar a luta, né? Mas está rolando bem, mano, está rolando bem. Os entregadores antifascistas já estão em 11 estados e todos eles são pensadores, não tem um gado numa coisa, não tem gado. Os entregadores antifascistas não tem gado, não tem... Tipo assim, se você chegar ali e falar assim, Galo, os entregadores antifascistas podem fazer isso, vai ter que rolar uma votação, um acordo de todos os entregadores antifascistas para poder fazer alguma coisa. Não tem uma coisa que eu possa falar que os entregadores antifascistas vão fazer. Eles têm autonomia no seu pensário, entendeu? Não é, vai para lá, os caras vão, vai para cá, os caras vão. Não, os entregadores antifascistas, entregadores e entregadoras antifascistas, eles têm autonomia no seu pensar, mano. Não é um movimento de gado, é um movimento de pensadores. E aí fica mais difícil você construir um movimento de pensadores, entendeu? Fica mais difícil, acaba sendo mais difícil, porque as pessoas acabam não entendendo muito ainda. Mas aos pouquinhos as pessoas estão entendendo e cada vez mais está tendo mais aderência, o pessoal está acabando... Uma hora vai ter uma aderência maior. Eu acredito nisso, que o povo vai... Os trabalhadores vão estar mais fortes, né, mano? Espiritualmente e mentalmente, para poder entender o que é os entregadores antifascistas. Galil, você falou uma coisa muito interessante, que a gente vê um princípio desse em outros países, que é de uma cooperativa, de tentar criar um aplicativo solidário, usar tecnologia a favor dos trabalhadores, né? Não como o capitalismo de aplicativos está fazendo. Como que está desenvolvendo essa ideia? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é muito interessante isso. Tem uma plataforma chamada CopyCycle. Tem um aplicativo chamado CopyCycle, que já fornece todos os algoritmos, toda a forma da cooperativa ali. Você só pega ela, ela já está pronta. Você só introduz o seu modelo dentro dela. E aí, através dela, você utiliza para criar a sua cooperativa. A grande dificuldade é que o CopyCycle, ele só atende... Ele só faz para bicicletas. Ele não abre para moto, entendeu? E o terreno do Brasil é diferente do terreno da Europa, né? A Europa é um lugar mais plano. O Brasil é mais acidentado, tem mais morro, mais dificuldades, mais distante, né? O Brasil é um país continental e tal. Tem mais distâncias, assim, que talvez não ter como fazer todo mundo andar de bicicleta, entendeu? E o Brasil também não é... Não tem tanta acessibilidade assim para a bicicleta. Precisa de mais acessibilidade para a bicicleta na coisa. Então, a gente está estudando. Tem o CopyCycle, tem outras pessoas, tem pessoas da tecnologia, tem jurídico, tem todo um pessoal trabalhando forte, assim, para poder fazer isso se tornar uma realidade, entendeu? Essa é a ideia. Imagino que isso deve ser uma coisa que deve preocupar muito essas empresas, né? Porque elas chegam em bloco, né? Altamente internacionalizadas. E se os trabalhadores começam a se organizar em cooperativas, pode significar grandes prejuízos para elas, né? É claro, elas vão... O capitalismo que a gente vive é selvagem. Ele janta tudo aquilo que vai de contra ele, né? Uma cooperativa, ela acaba funcionando como um sistema anticapitalista, porque onde todo mundo vai ser colocado os trabalhadores para operar a tecnologia, através dessa tecnologia todo mundo ganhar igual, isso é uma coisa que o capitalismo não quer, entendeu? Então tem isso, né? As coisas que o capitalismo não quer, né? Aqui tem muita coisa que o capitalismo não quer. O capitalismo odeia, sabe? O capitalismo odeia os móveis da minha avó. Eu estava falando isso com o meu pai hoje. O capitalismo odeia os móveis da minha avó, mano. Os móveis da minha avó não quebram, mano. Os móveis da minha avó vai ficar de herança para os tatar a neto. O capitalismo não fica doido com isso. Poxa, isso aí não quebra, você não compra outro. Não, é verdade isso. Outra coisa também é que boa parte dos trabalhadores ainda defende o trabalho flexível, o modelo CLT, né? Muitos, inclusive, têm até um certo ranço de sindicatos e associações. Porém, principalmente os entregadores, eles falam dos rendimentos baixos e também de uma atuação despódica das empresas, né? Com bloqueios, fins de pontuação, etc. Como organizar trabalhadores tão explorados, mas também avessos, de certa forma, a essa organização coletiva ou, poderíamos dizer, a organização coletiva tradicional? Olha que louco, ó. Eu acabei de voltar do interior de São Paulo, né? E aí eu estava voltando com meu pai, minha família ali no carro, ali conversando, e aí meu pai falou assim, pô, essa rodovia aqui, ela dá dinheiro, né, meu? Uma rodovia dessa, olha o tanto de carro que passa, são milhões e milhões. Aí eu falei assim, pô, é fogo, né, pai? Ele falou, é, meu. Eu falei, imagina se essa rodovia não tivesse um dono. Falei pra ele. Falei, imagina se essa rodovia não tivesse um dono. Imagina se essa rodovia fosse dos trabalhadores. Imagina se todo esse dinheiro que o pessoal dá de peságio fosse distribuído pros trabalhadores. Aí meu pai falou, é muito dinheiro. Eu falei, é muito dinheiro. Será que dava, aí eu falei pra ele, será que dava pra fazer um salário de 20 mil pra cada trabalhador que cuida dessa rodovia? Ele falou, daria, com certeza, 20 mil pra cada um. Eu falei, então, imagina que daria, imagina que a gente poderia fazer assim, ó, fazer um salário de 5 mil pra cada trabalhador que cuida dessa rodovia, e aí ia sobrar 15 mil de cada um, certo? A gente podia construir outra rodovia e empregar mais pessoas, mano. Se não tivesse patrão, não tinha desemprego, cara. O problema do... Quem faz o desemprego é o patrão, entendeu? Porque se não tivesse patrão, não tinha desemprego, mano. Tinha mais emprego, tinha mais salário. A gente tava ganhando melhor. Se não tivesse patrão, a gente estaria ganhando melhor, teria mais emprego, estaria sobrando emprego aí. Quem atrapalha a coisa mesmo é o patrão, pai. Ele falou, é mesmo, filho. Quem atrapalha a coisa é o patrão mesmo. Eu falei, é isso, tá vendo? Essa rodovia aqui era pra ser dos trabalhadores, não era pra ser de um empresário, entendeu? E aí é basicamente isso que eu quero provar pros companheiros, mano. O aplicativo era pra ser nosso. Não era pra ter um empresário na coisa, querendo ganhar em cima da gente, querendo ganhar em cima da nossa força de trabalho. O aplicativo era pra ser nosso, entendeu, mano? E tem assim, ó, o empresário quer chegar na coisa e falar que você é empreendedor e te explorar mais ainda. Por quê? Porque eles não estão no ramo do delivery, eles estão no ramo da exploração, mano. Eles estão no ramo da exploração, entendeu? Então eles vão te enganar com essa coisa, mano. Vão te ludibriar com essa coisa pra fazer você trabalhar mais e ganhar menos. Qual que é a fita do trabalhador? O trabalhador tem que querer trabalhar menos e ganhar mais. É isso que o trabalhador tem que querer. Trabalhar menos e ganhar mais. O que o patrão quer? Fazer o trabalhador trabalhar mais e ganhar menos. O contrário, entendeu? Ou você acha que não? Os caras querem colocar na sua cabeça, o trabalhador, que você é vagabundo. Não tá trabalhando o suficiente, é vagabundo. O quê? Para, mano. Para, para. A gente tem que trabalhar menos, ganhar mais pra ter mais tempo com a nossa família, pra poder viajar mais, pra poder ver nossos filhos crescerem melhor, pra poder estar perto da nossa família, entendeu? E ter uma vida melhor, mano. Os caras querem que nós trabalhem mais e ganhem menos. Entendeu? Então a gente tem que ir lutar contra isso. Aí falar, luta de classe, tá errado. Tá errado por quê? Tá errado por quê? Ah, Galo, você tá colocando os pobres contra os ricos. Falar, ah, tá bom. Tá bom. Tô colocando as pessoas pra se defender, maluco. Eu tô colocando as pessoas pra se defender. Os ricos já é contra os pobres a vida toda, mano. Escraviza o pobre, o pobre, o pobre. Pega o trabalhador, massaca o trabalhador. E agora colocar o trabalhador contra o patrão, não é se defender? O Luiz Gama tinha uma frase foda, que é assim, ó. O escravo que mata seu senhor age em legítima defesa. Nós não tá atacando ninguém, nós tá se defendendo. Colocando ninguém contra ninguém, nós tá se defendendo. Essa é a ideia, entendeu? Muitos companheiros ainda tá... Caiu, mano. Caiu nessa conversa piada da exploração. Eles acham que eles vão virar empreendedor. Mentira, mano. Isso é mentira pra explorar vocês. Isso é mentira pra explorar vocês. Vocês não vão virar empreendedor. Nem a classe média consegue? Vocês vão conseguir? Nem a classe média consegue? A classe média passa a vida inteira trabalhando na sua loja lá. O cara tem uma loja de tapete em Moema e acha que vai morar numa mansão. Vai morrer pagando dívida, coitado. Vai morrer pagando dívida. Só vai conseguir comprar a capa do Batman. Porque o Bruce Wayne mesmo não existe por debaixo da capa do Batman. Por debaixo da capa do Batman é um cara endividado. Ele tá muito mais próximo de ir morar numa favela do que ir morar numa mansão. Entendeu? Você acha que é você que vai conseguir? Esse sistema capitalista, ele é muito bem montado. Ele é muito bem articulado. Ele é muito bem, ó. É sofisticado, mano. Se tem uma coisa que os ricos é, a burguesia é, é sofisticado. Eles é sofisticado em tudo, mano. Até no ódio dele, até no jeito deles, ele é sofisticado. Eu falo, pô, isso eu tava conversando com meu pai também. Falando assim, ó. Você acha que os ricos gostam do Bolsonaro? A burguesia gosta do Bolsonaro? A burguesia odeia o Bolsonaro. Aceita o Bolsonaro porque é o que teve, entendeu? Criou esse Bolsonaro e injetou, injetou o caminho nesse Bolsonaro aí pra esse Bolsonaro existir. Mas agora esse Bolsonaro já passou dos limites até pra própria burguesia aí, ó. Entendeu? Por isso que tá todo mundo contra ele aí, ó. Já não é ninguém, ele já não tem mais amigo nenhum na coisa, entendeu? Só que a burguesia não vai deixar de criar outros bolsonaros. Ela vai criar um Bolsonaro mais adequado aos padrões dela. Talvez seja o Sérgio Moro, entendeu? Talvez um novo Bolsonaro seja o Sérgio Moro. Então não adianta ficar retirando fruto. E vai nascer outro fruto no lugar. Adianta sair o Bolsonaro e entrar o Sérgio Moro? Não adianta nada. Meu pai falou, é mesmo. Verdade. Verdade. Os caras colocam outro e tal, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, a gente tem que ir aos coquinhos e ir mostrando, mano. Falar, ó, mano, tá errado, mano. Os caras têm essa ideia de que eles montam o horário deles. Eu quero provar pra eles que é mentira. Quem monta o horário deles é a dívida deles. Quem faz seu horário é suas dívidas, irmão. Não é você que faz seu horário. Ah, mas tem flexibilidade em escolher o horário. Não tem, não. Não tem, mano. É suas dívidas que faz seu horário, entendeu? Deixa as fraldas da sua filha acabar pra você montar seu horário. Você sai pra rua desesperado, irmão. Desesperado, entendeu? O bacana é ter os direitos garantidos. Não é o capitalismo que tá aí? Não é o capitalismo? O bacana mesmo é a fábrica ser dos operários. Esse que é o bacana. É os operários tomarem a fábrica. E falarem, essa fábrica aqui é nossa. Sai daí, patrão. Ah, mas o patrão... Não, 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 não. Sai, sai, sai. Só sai. É tudo nosso. Entendeu? Porque os caras têm essa ilusão de achar que o dinheiro é deles. Eles acham que o dinheiro é deles. O dinheiro é nosso. Porque foi a força de trabalho que produziu. Essa produção gerou uma riqueza. Isso pertence a quem produziu. A produção pertence a quem produziu. Se a riqueza veio através da produção, a produção pertence a quem produziu. Quem produziu? O trabalhador. Então, eles estão usando a nossa produção contra nós mesmos. Entendeu? Aí fala os meios de produção, né? É assim, né? Sobre os trabalhadores tomarem os meios de produção. Eu acho que é isso. É isso que tem que ser mesmo. Tem que tomar os meios de produção, que é nosso. É nosso, mano. Entendeu? É difícil de explicar isso, mas com o tempo os caras vão entender. Entendeu? Eu sei que os caras me odeiam por falar essas coisas assim. Porque os caras têm a mentalidade do patrão, né? Os caras têm a pagar pau de patrão, papagaio de patrão. Então, é por causa disso. Porque o patrão quer que ele me odeia. O dia que ele entender que ele tem que ser autônomo e não ficar pensando com a cabeça do patrão, ele vai entender que ele tem muito mais motivo pra me amar do que me odiar. Entendeu? E nós vai se amar por aí e mostrar a coisa bonita que nós é o dia que isso acontecer. E falando em odiar, parece que as empresas te odeiam mais ainda, né? É, mano. Mas tá bom. Ódio também... Ó, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida. É lidar com ódio, mano. Você toma um tapa na cara da polícia, você fica cheio de ódio, mano. Aí você cata esse ódio que tá aqui, passa ele pro coração. O coração transforma ele num sentimento mais positivo. E você guarda ele pra um dia poder utilizar. Eu tô utilizando várias coisas que eu já fui absorvendo na minha vida hoje. Nesse exato momento, entendeu? Então, talvez o tapa na cara que o polícia me deu, eu tô utilizando agora, devolvendo pro rico. Porque quem deu o tapa na minha cara mesmo foi o burguesia, não foi o policial. O policial é um ser humano vazio. Só mexeu o braço e deu o tapa, porque alguém mandou ele dar um tapa. Entendeu? Agora quem deu o tapa foi o Lema. Foi o do Fabrício, o dono da iFood. Entendeu? Foi esses caras que deu o tapa mesmo. Eu sei o que acontece. É igual Matrix, né? É igual Matrix. Tem aquilo que você enxerga com o olho, e tem aquilo que você enxerga pra além do que você consegue enxergar com o olho. Entendeu? Quem deu o tapa na minha cara não foi o polícia. Quem deu o tapa na minha cara foi o burguês. Entendeu? Então, eu tô devolvendo esse tapa na cara do burguês. Tomei, burguês. Vê aí como é que você lida com isso aí também. Ô, Galo, nessa última greve geral, que eu acho também que foi um tapa na cara deles, né? Dessas empresas aplicativas, houve uma tentativa de dar uma pressionada no Ministério Público e nas casas legislativas pra eles agirem contra essa hiperprecarização que é promovida por essas empresas. Houve algum retorno? O movimento entregador antifascista tá construindo algum canal de diálogo, pelo menos pra transformar as coisas ao minimamente constitucional? Quando eu tinha essa ideia de entregadores antifascistas, eu ficava viajando assim, sabe? É porque assim, eu sou muito artístico na coisa. Pra mim, política e arte tá muito misturado. As duas ferramentas de transformação, que pra mim estão juntas, sabe? Então, eu viajo muito assim, quando eu vou pensar os meus pensamentos políticos. Então, quando eu fui ter essa ideia de entregadores antifascistas, eu falava assim, mano, como que seria louco ter uns Pantera Negra no Brasil da causa trabalhista? Imagina se tivesse um movimento, pique os Pantera Negra lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil que defendesse a causa trabalhista, né? Que defendesse a causa dos trabalhadores, a luta contra o capitalismo, né? Caramba, mano, ia ser muito louco, mano, ter uns caras organizados da forma que os caras se organizaram lá. Então, quando eu criei os entregadores antifascistas, os Panteras Negras eram um norte. O movimento dos Panteras Negras, tá ligado, mano? Depois eu aprendi com a Duda do Rio e com outros companheiros sobre o movimento dos apatistas, que é um movimento foda também, tá ligado, mano? Então, a gente tem isso como norte, assim, mano. A gente quer ser um movimento de política de rua até o final, mano. De dentro dos entregadores antifascistas, é óbvio que vão surgir políticos institucionais no futuro, sindicatos, associações, várias coisas legais, entendeu? Assim, do ponto de vista burocrático da coisa, assim, né? Pra gente conseguir, até pra gente conseguir operar, fazer, se movimentar e tal. Mas os entregadores antifascistas, eles vão se manter como política de rua até o fim da vida. Essa é a ideia, entendeu? Já tá no nosso manifesto, já tá no nosso estatuto. A ideia é prosseguir assim, até o fim da vida, assim, sabe? Nesse movimento, sabe, mano? Igual o MST, igual os Panteras, igual os Zapatistas, sabe? Movimento de política de rua que se autogere, que se autocuida. E em volta disso pode ter várias coisas que a gente vai criar ali, legais, do ponto de vista burocrático. Não tem problema nenhum. Entregadores antifascistas amanhã que queiram se candidatar a política institucional ou comprar um sindicato, sabe? Eu acho bacana, eu acho válido. Vou ficar muito feliz vendo essas coisas se construir em volta dos entregadores antifascistas. E ficar mais feliz ainda de ver os entregadores antifascistas sempre mantendo a sua essência, nunca tirando o pé do chão ali. A gente é o que a gente é. Política de rua, vamos embora. Mas assim, o caminho da política pública de algum projeto de lei ou de diálogo com essas empresas... Ah, sim. Não é o caminho que vocês... A gente tem um projeto de lei que a gente tá recebendo. Tem um abaixo-assinado que já passou 360 mil assinaturas. A gente vai anexar esse abaixo-assinado no nosso projeto de lei que pede alimentação. E um dia a gente vai lá escolher um político institucional ao nosso gosto, à nossa vontade, pra ele protocolar esse projeto no Senado, na Câmara, e esse projeto ser voltado pra esse projeto dessa lei virar realidade. Um dia a gente poder lutar pelo vínculo empregatício. E enquanto isso, a gente vai criando a nossa cooperativa, vai criando o nosso movimento. Entendeu? Isso aí já tem. A linha de diálogo com os aplicativos... Mano... Teve gente aí que quis fazer a ponte entre eu e o dono da iFood pra conversar, tá ligado? E eu não aceitei. Por que eu não aceitei? Porque eu não converso com as pessoas de porta apertada. Entendeu? Vamos fazer uma live aí, eu e o dono da iFood. Aí eu faço. Quer fazer uma live comigo? Eu faço. O mal barato. Entendeu? Agora esse povo tem medo de live. Eles não têm coragem de fazer uma coisa aberta. Eles querem conversar com a porta fechada pra comprar a sua alma. Quer comprar a minha alma? Mostra pro mundo que você quer comprar a minha alma. Vamos mostrar pro mundo essa coisa bonita que você é, essa coisa bonita que eu sou. Vamos ver quem é mais bonito que quer comprar a minha alma. Vamos mostrar pro mundo que você quer comprar a minha alma. Entendeu? Que eu quero mostrar pro mundo que eu não vendo minha alma assim não. Firmeza? Então vamos lá mostrar pro mundo. Então, você quer mostrar o que você é, eu quero mostrar o que eu sou. Não tem problema nenhum, né? Os caras querem conversar num lugar escuro comigo. Fechado. Só eu e eles. Entendeu? Não, não é bacana. Eu não troco ideia assim não. Eu troco ideia com todo mundo vendo. Entendeu? Essa é a ideia. Quando eu era ninguém, quando eu era entregador, ninguém lá, tava lá entregando a comida pra eles, eles vêm aqui na minha porta conversar comigo. Ô Galo, a gente quer conversar com você. O que você tá achando das entregas? Aí agora eles querem conversar com a porta fechada? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vai rolar não. O dia que eles quiserem comprar o vídeo. É igual a deputada Tabata Maral. A deputada Tabata Maral criou um projeto de lei pros entregadores. E queria que eu desse a opinião. Queria fazer uma reunião. Mandou a assessoria dela vir comunicar a eu pra fazer uma reunião pra gente discutir o projeto de lei dela que ela já criou, que ela já protocolou no Senado e na Câmara e já tá lá pra ser votado. Eu falei, mas como assim? Você já criou o projeto, já protocolou e quer que eu dou opinião numa coisa que você já fez? Sem consultar os trabalhadores antes? É, não, mas a gente queria ver pra não sei o quê. Eu falei, ah, os entregadores antifascistas não é consultoria de projeto de lei, não, mano. Os entregadores antifascistas é um movimento de empoderamento do trabalhador, entendeu? Nós queremos escrever esses projetos aí. Nós não queremos falar o que nós achamos do seu projeto. Nós queremos escrever esse projeto aí, entendeu? Não é um projeto pro trabalhador, ele já tem que vir inscrito com o trabalhador, mano. O trabalhador tem que ajudar a escrever esses projetos aí. Na verdade, o trabalhador tem que escrever, vocês só tem que representar o projeto lá. Quem tem que escrever esses projetos é o próprio trabalhador, entendeu? E aí vocês representam um projeto que foi escrito pelos trabalhadores. Não vocês escrever com a arrogância de vocês, arrogância parlamentar de vocês, e protocolar lá sem, sei lá, e depois querer saber o que a gente acha, pra gente poder igual o gado lá e apoiar o seu projeto. Sai daí, mano, entendeu? Ô, Tabata Amaral, você não votou a favor da reforma da Previdência? O que você quer criando um projeto pros precarizados? Entendeu? O que você quer criando um projeto pros precarizados, mano? Você acha que os outros é bobos? Você acha que os outros quando você apareceu, você tinha tudo pra ser uma política das nossas, assim, resolver as coisas pra nós, mano? Você virou deles, bonequinho de voodoo deles, aí, ó, ventríloco deles, aí, faz o que os caras querem, vota contra nós, mano. Entendeu? Você votou contra o seu próprio povo, você tacou um balde, você ajudou a jogar merda na cabeça do seu povo, derramou um balde de merda na cabeça do seu povo, e agora você quer aparecer com um lencinho limpando o nariz? Quer aparecer com um lencinho limpando o nariz? Não, 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 mano. Entendeu? Não. Tá com vergonha do que você é? Não tinha colocado isso, entendeu? Não tinha se entornado nisso. Ou então aparece a público dizendo que errou, mano. Errei, vacilei, mano, fiz merda, entendeu? Votei numa coisa que eu não tinha que votar, assumi uma postura que eu não tinha que votar, entendeu? Me sentia grata com o lema, queria apagar o lema, entendeu? Fala isso. Aí o povo vai ter mais respeito por você, entendeu? O povo trabalhador vai ter mais respeito por você. Até lá, mano, não vem querer enganar. Eu, não. Deve ter algum motoboy bolsominio aí, algum entregador mais desavisado que talvez se engane. Eu, você não engana não, firmeza? Eu, você não engana não. Galo, uma outra questão é sobre a pandemia. A pandemia foi, digamos assim, um catalisador da história que fez se organizar, que agilizou a organização dos entregadores, você acredita nisso? O que que representou a pandemia pra essa categoria dos entregadores? A pandemia desarmou as pessoas, mano. A pandemia desarmou as pessoas, sensibilizou as pessoas. Os entregadores já estão gritando faz tempo. Entendeu? Os entregadores já estão aí faz tempo, mostrando pras pessoas que isso aí é horrível faz tempo. É que quando não tem uma pandemia e o capitalismo acelera, irmão. O capitalismo deixa você acelerado. As coisas é pra ontem, você passa, você não encontra as pessoas, você tromba as pessoas. Entendeu? Você se tromba, você não percebe o que tá acontecendo no mundo, você não percebe o que tá acontecendo na vida, entendeu? Você só tá acelerado. O capitalismo acelera e você não percebeu a vida, mano. No Admirável Mundo Novo, no livro do Admirável Mundo Novo, fala que tem uma parte, um momento que uma fábrica contrata os Epsilions e esse compra os Epsilions e esses Epsilions, eles começam a demorar pra chegar na fábrica, mano. E aí eles vão e reclamam com a Ford, lá pro Ford. Fala, pô, mano, tá demorando muito pra chegar na fábrica. Eles vão descobrir, colocam o detetive pra ir atrás dos Epsilions e ver que eles estão indo pelo campo, pelas flores, pelo caminho mais demorado. Que eles não estão indo pelo caminho direto, eles estão cortando o caminho pelo campo das flores. E aí eles descobrem que tem um defeito. O que que eles fazem? Eles começam a fabricar Epsilion, ele começa a fabricar um chão que dá choque pra dar choque nos bebês Epsilions toda vez que eles se aproximam de flores, toda vez que eles se aproximam de instrumentos musicais, toda vez que eles se aproximam de livros, entendeu? Pra poder mostrar, ó, não é isso, mano. Seu negócio é ser trabalhador. Você não tem que ficar perdendo tempo com livro, com flor, com música, com arte. Seu negócio é trabalhar, 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 trabalhar. Entendeu? Então as pessoas estão assim, mano, são os Epsilions do capitalismo aí, mano. Agindo, correndo. E aí quando a pandemia chegou, as pessoas desacelerou, foi pra casa, ficou de boa. E aí as pessoas percebeu, mano, falou, porra, mano. Quando as pessoas viram aquele vídeo meu que eu fiz lá em março, que eu falo assim, sabe o quanto que é tortura carregar comida nas costas, tendo que de barriga vazia? Isso, emocionou as pessoas, certo, mano? Isso desarmou as pessoas. Porque até então, mano, você só pegava a sua comida, você pedia a sua comida, tava acelerado, queria a sua comida, pegava a sua comida, comia com pressa, dormia pra no outro dia acordar e trabalhar. Agora não, mano, você teve espaço, você desacelerou, você saiu do ritmo do capitalismo, você desacelerou. E agora você teve espaço pra entender que é zoado isso, mano, você pegar a comida da mão de um cara que tá com fome, que tá se matando ali pra entregar a sua comida pra ganhar nada. Entendeu? Então a pandemia ajudou nesse sentido. a pandemia desacelerou o ritmo das pessoas que tava no ritmo do capitalismo pra ontem e fez as pessoas chegarem no hoje e poder enxergar a gente. Entendeu? Então a pandemia ajudou nisso, né? Isso é louco, falar que a pandemia ajudou em alguma coisa. Mas que a pandemia tá matando pra caramba. Mas qual que é a situação? A pandemia acabou ferrando com o capitalismo, mano. O capitalismo teve que desacelerar as pessoas e pras pessoas perceberem, entendeu? Porque as pessoas não percebem que o capitalismo tá destruindo elas porque elas tão rápido, mano. Elas tão muito rápidas, elas não percebem que elas tão se autodestruindo, que elas tão fazendo mal pra si mesmo, entendeu? Quando elas param que elas percebem o mal que elas estavam fazendo pra ela e pra outras pessoas. Entendeu? Então não foi a pandemia, né? Em si. Foi esse ritmo que diminuiu por causa da pandemia que fez as pessoas enxergar essa situação e apoiar, claro. As pessoas é humanas, né? As pessoas é humanas. Bom. Galo, eu acho que eram mais essas perguntas mesmo. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de ressaltar nessa entrevista? Ah, mano. Coisas básicas. Tipo, dia 25 agora tem outro break, né? A gente vai parar novamente, dia 25 agora. A pauta da greve é maiores taxas, maior taxa mínima, fim dos bloqueios injustos. E eu queria deixar um recado final aí pro pessoal, principalmente pra classe trabalhadora. Um pra classe trabalhadora e outro pra classe média, que pra mim tinha que ser a mesma classe, mas um pra classe trabalhadora no sentido de que a uberização vai avançar pra todos, companheiros e companheiras. Se a gente não se unir, todos vão passar por isso, eles querem transformar tudo num aplicativo, eles estão em processo de arrancar os direitos, entendeu? Igual aconteceu na Revolução Industrial, que a tecnologia começou a suprimir os empregos, dessa vez a tecnologia vai suprimir os direitos, entendeu? Então, a coisa vai se sofisticando. Eles são sofisticados, entendeu? E a gente também tem que aprender a se defender dessa sofisticação, dessa burguesia podre e certo, mano, senão a gente vai acabar pagando. Sabe, mano, eu vi uma frase hoje muito louca, fala assim, quem não faz nada pra mudar o futuro, vai ter que aceitar o futuro que vier, entendeu? E o futuro que tá pra vir é horrível, mano. É horrível, já tá horrível. A gente já tá vivendo um 1984, né? Vai ficar pior. Talvez a gente comece a viver o ano se a gente já não estiver vivendo, entendeu? Então a gente tem que fazer alguma coisa pra isso, classe trabalhadora. E o segredo é nós se unir, entendeu? Pegar o machado e bater nesse tronco aí. E pra classe média, vocês é mais perto de nós do que perto deles, entendeu? Vocês estão mais perto de morar num barraco e morar numa mansão. Então vocês estão se achando uma coisa que vocês não é, mano. Entendeu? Vocês não é o Batman, vocês é só a capa do Batman. Por debaixo da capa do Batman vocês não é o Bruce Wayne, vocês é um pessoal endividado, entendeu? Se a gente se unisse, todo mundo podia viver bem, mano. Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar pra pagar dívida, pra pagar imposto. E quando você chegar no final da vida, você vai perceber que você quer coisa simples. Perdeu o crescimento dos seus filhos, você perdeu o contato com a sua família, você se transformou num cara que só serve pra pagar dívida. O que você vai querer? Você vai querer um terreno no mato, só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas do cacho. Quando você terminar de trabalhar, trabalhar, trabalhar e alimentar esse capitalismo. porque você, classe média, tá aí pra alimentar o capitalismo, igual nós, entendeu? Vocês não é parte do capitalismo, o capitalismo não gosta de vocês também, entendeu? O capitalismo tá utilizando vocês também. Então se a gente se unir, classe trabalhadora, classe média, que essa classe média é uma invenção dos caras aí, ela não tinha que nem existir, vocês tinham que estar junto com nós pra poder mudar o mundo, entendeu? O dia que vocês entenderem isso aí vai ser bacana e a gente vai conseguir mudar o mundo mesmo, entendeu? E esse 1% do 1% vai ter que sair daí, só vai ter que sair daí, entendeu? Vai pra Marte. Vocês já não inventaram lá Marte, né? Vocês não conseguem. Bota a burguesia, bota num foguete, fala assim, vai pra Lua. Vai lá, vai lá, compra a Lua e vai pra Lua, deixa nós aqui na Terra, entendeu? Até o dia que nós achar que nós temos que ir pra Lua também, aí você sai daí e vai pra outro planeta. Perfeito, mas então tá de pé mesmo a greve pra dia 25, né? Tá, tá de pé, dia 25 vai ter outra. Tá, perfeito. Bom, olha, gostei muito de falar com você, acho que você transmite uma força, né? Uma força de luta muito importante, muito interessante pros nossos leitores e ouvintes, viu? E parabéns pelo trabalho todo aí, viu, Gabo? Valeu, mano, tamo junto. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto